Hoje você vai aprender mais um conceito do cinema, que é o MacGuffin. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Conacine. Nós somos o Congresso Nacional de Cinema. Meu nome é Fernando Imperator, eu sou crítico de cinema, sou fundador aqui do Conacine. E eu vou falar pra vocês hoje de um dos elementos que é um dos elementos mais utilizados no cinema e que muita gente nem sabe que existe um nome pra isso. Mas o Sr. Alfred Hitchcock meio que popularizou o nome MacGuffin. Afinal, o que é um MacGuffin e pra que ele serve nos filmes? Geralmente os filmes têm um objeto, alguma coisa, que ou o protagonista está buscando loucamente ou é algo muito importante que não pode cair nas mãos erradas e tal. E toda a trama do filme gira em volta daquilo. Um grande exemplo disso, me vem à cabeça agora, Missão Impossível 3, se você assistiu, um filme de J.J. Abrams incrível, ele tem lá o pé de coelho. Então, onde está o pé de coelho? O Philip Seymour Hoffman torturando o Tom Cruise, falando onde está o pé de coelho? Quero saber onde está o pé de coelho e tal. E toda a trama do filme gira em torno de achar esse bendito pé de coelho. Basicamente você tem isso em muitos filmes e existem inúmeros exemplos disso. Por exemplo, no Pulp Fiction, a gente tem lá a maleta. Está todo mundo atrás da bendita maleta, onde é que está a maleta, onde foi parar a maleta. Só que você acaba nunca sabendo o que tem dentro da maleta. Isso não importa muito. A gente tem no Indiana Jones o Santo Graal, no Indiana Jones 2 tem a Arca da Aliança. No Star Wars você tem os planos da Estrela da Morte. Ou seja, tudo gira em torno disso aqui, mas nada é sobre isso. Alguns filmes mais antigos, tem o Notorious do próprio Alfred Hitchcock, que você tem lá um negócio de urânio que está todo mundo atrás. Tem um grande filme no ar chamado O Falcão Maltês, talvez você já tenha ouvido falar. E está todo mundo atrás do bendito Falcão Maltês, só que é uma porra de uma estátua, entendeu? E aí qual que é a graça do MacGuffin? É que mesmo que todo mundo esteja ali em volta daquilo, todo mundo esteja correndo para encontrar aquilo, o que aquilo é não é importante. Tanto faz o que é o MacGuffin, pode ser qualquer coisa. A grande questão é que ele motiva as ações necessárias para o roteiro acontecer. Então o que importa nunca é o MacGuffin, e sim tudo que rodeia ele. As ações das pessoas, os personagens, os anseios, as vontades e tudo mais, gira em torno dessa história. Então você pode usar o MacGuffin no seu filme, se você for escrever um roteiro, mas nunca ache que o MacGuffin tem que ser a coisa mais importante. O MacGuffin pode ser utilizado simplesmente como a solução de um quebra-cabeça. Ele pode ser muitas coisas. Existem alguns filmes em que o MacGuffin é inclusive um dos personagens do filme. O Senhor dos Anéis, por exemplo, o MacGuffin é o Anel. Mas ele também tem meio que a personalidade, ele exerce o poder dele, tem toda aquela coisa. O Anel do Nibelungo, que é uma ópera que vem antes do Senhor dos Anéis, que também tem anéis e tem o tesouro e tudo mais, também o Anel é o MacGuffin. E a gente tem, por exemplo, no Quinto Elemento, você tem a própria menina, que é o Quinto Elemento, a Mila Jojovich lá. Ela é o MacGuffin, tá todo mundo atrás dela, mas ela também é um personagem, ela tem as coisas dela, tem as vontades dela, mas ela também é o MacGuffin. Então o MacGuffin, ele é um dos elementos, mas ele nunca é a trama, ele nunca é o mais importante. Ele pode simplesmente ser qualquer coisa. E o importante é que você tenha uma motivação forte no personagem e que você tenha uma história que entregue e envolva o seu público. Certo? Então é isso, espero que você tenha gostado de aprender sobre mais esse termo, mais esse conceito cinematográfico. Se você quiser aprender sobre outros, a gente tem uma playlist inteirinha no nosso canal, que deve estar aparecendo aqui em algum link. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva e a gente vai se falando por aí, beleza? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!